Olha, o desespero, né? Tá difícil você encontrar apoio ao Lula, né? Esse deputado Arlindo Quinalha, ele tá procurando desesperadamente algum lugar de verdade, né? Fora esses cenários que são criados para o Lula, né? Que vaga aí por esses circuitos fabricados. Eles estão procurando, né? Será que tem alguém, né? Porque a pesquisa diz que ele lidera, né? A pesquisa diz que o Lula tem 843% das intenções de voto. Tá eleito, o Lula tá eleito governando e roubando normalmente, segundo as pesquisas. Então, é claro, eles ficam ali, será que aquela pessoa na multidão, né? Que tá de barba, será que aquela barba em homenagem ao Lula? É, é de fato, assim, eu tô fazendo essa caricatura porque é uma vergonha, né? É uma vergonha, uma parte dessa sociedade esclarecida, pendurada nesse picareta, nesse 171. Mas aí acontecem essas tentativas, né? Será? Será que aquele L era de Lula? Não será de Lula. De alguém honesto, não será de Lula. A não ser que seja um masoquista, né? Agora, a gente viu outro dia, né, Vitor, o Fernando Haddad, o poste, né? Que foi o poste consagrado dentro da cadeia, né? A gente viu o Fernando Haddad dizendo, o Lula caminhou e foi cumprimentado por seis pessoas. E o Vitor e o Haddad, ele tava achando aquilo bom. A gente nem sabe se ele inflou, né? Porque, evidentemente, eles estão aí, a margem de erro tá disparada até a lua, né? Mas ele tava achando aquilo bom. Ele tava dizendo, seis pessoas cumprimentaram o Lula no nosso trajeto. Então, é, evidentemente, que o Haddad é uma Dilma. A Dilma é um Haddad. É tudo, enfim, uma melancolia completa e, evidentemente, que o L do Germancano é conhecidíssimo. Quem acompanha mais ou menos futebol, né, que é a cultura brasileira, sabe que o L é pro filho dele. Mas esses petistas não acompanham nada da vida real. Estão lá no gabinete querendo um jeitinho de reassumir aquela bocarra em Brasília.